Antônio Tim Lemão Bem minha gente, hoje o nosso convidado é Tiago Bittencourt, que mais uma vez vai falar conosco sobre o lançamento do livro Memórias do Esporte Clube Vitória. Nós já fizemos uma live sobre esse assunto e foi anunciado que seria feita uma campanha e se atingisse uma meta o livro seria lançado. Recentemente eu vi um card dizendo que cerca de 50% dessa necessidade para o lançamento do livro já tinha sido alcançada. Então eu fiquei tão satisfeito com a informação porque eu percebo a qualidade do trabalho que está sendo feito, não só pelo Tiago Bittencourt, como pelo Milton, pelo Gramacho, o pessoal do Baú do Vitória, o pessoal do próprio livro Memórias do Esporte Clube Vitória, eles estão engajados realmente nessa campanha para que o livro realmente seja comercializado, seja vendido. E aí eu quero conversar com o Tiago a respeito dessa situação, porque quando eu vi 50% de gol, a coisa está andando. Vamos ver se ele dá mais uma forcinha aqui agora para que realmente consiga completar esse resto que ainda falta aí e a torcida rubro negra possa ter o lançamento do seu livro. Tiago, boa noite, um grande abraço para você, querido. Me conte aí como é que está essa situação. Boa noite, Tiler, boa noite. 50% já é passado, viu, Tiler? Já estamos aí, deixa eu conferir aqui, beirando 70%, 68%. E esse é um resultado incrível realmente, porque quando a gente conversou com a editora sobre isso, a previsão era de ter 30% da meta na primeira semana e 50% com 15 dias. Hoje é dia 22, temos aí 12 dias mais ou menos e já temos 68% da meta. Então, o resultado é incrível. Então, é até bom você perguntar sobre isso, sobre o que é essa campanha, porque tem algumas pessoas que não entendem. Eu nunca tinha passado por isso, mas é uma campanha de financiamento coletivo. Você pode até ler o meu raciocínio, porque ele perguntar exatamente como é que funciona isso. É, rapaz, é a primeira vez. Se você tem a informação automática, por exemplo, você consultou aí agora, não, 50% já passaram, já são 68%. Então, como é que funciona esse negócio aí? Explica aí, Tiagão. É a primeira vez que eu passo por isso, mas é um processo muito comum, inclusive, não só para livros, para outras coisas também, para ajudas também, pessoas que precisam de algum tipo de ajuda. É uma plataforma chamada Catarse, existem outras, mas a gente está fazendo nessa plataforma. O torcedor pode acessar www.catarse.me barra memórias do Vitória. Então, como é que funciona? Lá, ele tem o que a gente chama de recompensas. Ele pode adquirir um livro, dois livros, pode adquirir cinco livros, livro mais camisa autografada, livro mais bandeira autografada. E aí, tem vários valores que ele contribui. Quando a gente bater a meta de arrecadação, que é 47.500 reais, a gente já está com 32.571 reais. Quando a gente bater a meta, o Catarse passa esse valor para a editora, uma máquina de livros, que está capitaneando essa campanha. A gente faz a publicação do livro e envia os livros para as pessoas que adquiriram. Se a gente não bater a meta, todo o dinheiro volta para quem fez esse investimento. Então, é uma campanha que eles chamam de tudo ou nada. A gente não pega em dinheiro em nenhum momento antes de bater a meta. Aliás, antes de finalizar a meta, que é de 45, a campanha que é de 45 dias, a gente não recebe nenhum dinheiro. Então, tem sido um resultado muito bom, muito importante esse apoio do Vitória. Agora, a gente sabe que não dá para ficar tranquilo. Apesar do grande resultado, é um trabalho diário. Eu brinquei ontem que eu acordo pensando em livro, vou dormir pensando em livro. A primeira pessoa que eu falo de manhã, nem minha mulher, porque quando eu saio, ela está dormindo, é o pessoal do livro. São os outros autores do livro que eu mando alguma mensagem no grupo. Então, é um trabalho grande, é uma tensão muito grande, mas também é muito motivador da gente ir atrás do torcedor do Vitória, que tem dado essa resposta. Mas eu espero que, inclusive, com essa live, que mais pessoas vão atrás do livro, procurem saber o que é o Memórias do Esporte Clube Vitória, que é um trabalho enorme. 12 anos de trabalho e, infelizmente, agora a gente está fazendo esse lançamento. Bom, deixa eu tentar esmiuçar um pouquinho mais aí. Por exemplo, se eu tenho interesse em comprar, eu entro no Catarse, né? Isso. Eu vou botar o link no chat aqui. Eu posso escolher, pelo que eu entendi, eu posso escolher se eu quero um, dois, três, quatro, cinco livros e tal. E ainda tem as opções com outras... Como é que eu poderia dizer, meu Deus? Um pode pegar uma... Recompensas. É recompensas. É o termo que se usa. É o termo que se usa. Então, você, por exemplo, um livro, você doa a quantia de um livro, você vai receber um livro. E, inclusive, Tile, até é importante... O que você está custando quanto para essa doação? O livro, o físico, o livro físico fica a R$ 62,00. A gente ainda tem uma quantidade limitada de livro em versão virtual. Ainda tem 10 livros em versão virtual, que o torcedor pode adquirir também, que é um livro um pouco mais barato, no valor de R$ 30,00. E aí, ele pode pegar um combo com dois livros, um combo com cinco livros, vai tendo um valor diferenciado em torno disso. E é até importante a gente fazer essa live hoje, porque nos próximos dias vão entrar aí algumas recompensas novas. A Loja do Leão, no Shopping KPM, através de Márcio Xavier, que é o proprietário. E o próprio Vitória, eles cederam alguns materiais, camisas e bandeiras. E hoje, Lucas Gramacho, que é um dos autores do livro, esteve no Barradão. Para quem não sabe, a Seleção Brasileira Sub-20 está treinando no Barradão. Ramon Menezes, que é o técnico, foi agora recentemente nomeado técnico da Seleção Brasileira Sub-20, está no Barradão. E a gente conseguiu que a Ramon autografasse camisas e bandeiras que vão estar na campanha de financiamento coletivo. Então, é mais alguns produtos com a marca do Rezinho, com a marca de um grande ídolo do Vitória, que o torcedor vai poder adquirir. Ou seja, são itens exclusivos, né? Que o torcedor vai poder adquirir na campanha do Memórias do Esporte Clube Vitória. E o que é interessante é que a pessoa, por exemplo, você falou que se a meta for atingida, o dinheiro é devolvido, né? E o interessante é que a pessoa, por exemplo, conseguiu bater a meta, ela recebe o livro já enviado para ela, isso, né? Isso. Porque quando ela entra no site, ela tem que fazer um cadastro muito rápido. Alguns dados e o endereço. Então, ela vai indicar o endereço. Pegar bem minuciosamente, só para poder... Claro! ...para comprar, né? Posso entender como é que a coisa funciona. Exatamente, é muito importante. O livro, propriamente dito, né? No primeiro contato que nós tivemos, na primeira live que nós fizemos, foi a história do livro, propriamente dito. E aqui, agora, a nossa intenção é ajudar a alavancar a marca que já está batida, né? Ou seja, tentar chegar mesmo, praticamente, à venda do livro, propriamente dito, né? Exatamente. Eu vou tentar me usar, assim, para que o torcedor entenda que não é só a questão do livro. Você pode adquirir outras coisas também. Bandeira, como você falou aí. Tem uma delas até autografadas pelo saudoso André Castimba, né? Exato. Dias antes da morte dele e tal. Então, eu acho que... Exatamente. Deixa eu lhe falar uma pergunta por curiosidade. Vocês conseguem identificar quem é que está comprando? Quem é que está... Sim. Todos os dias a gente recebe um relatório com as pessoas que adquiriram, né? A gente tem como saber, inclusive, os estados que mais participaram, né? Hoje, obviamente, é a Bahia, mas em segundo lugar está o Distrito Federal, que é a região, inclusive, onde eu moro. Tem um monte de torcedor do Vitória aqui. Em terceiro, São Paulo. Em quarto, Sergipe. Então, tem Sergipe onde Milton Filho mora também, que é um dos autores. Então, tem algumas informações bastante importantes, mas claro que a Bahia vai ser um destaque nisso, né? O torcedor do Vitória está concentrado na Bahia, embora espalhado por todo o Brasil, mas está concentrado na Bahia. E a gente consegue saber. Consegue saber, sim. E aí, eu não sei nem se deveria fazer essa pergunta, porque certamente você não vai querer se aprofundar. mas eu não vou perguntar, né? A repórter está aqui para perguntar. Vou perguntar, né? As grandes figuras, as grandes figuras, aqueles que... Não é você que está dizendo, não, que está dizendo, sou eu. Aqueles que se julgam donos do Vitória, têm ajudado a colaborar? Essa turma aí que o pessoal fala que andam todos unidos, André, o André, o quê? Ademar, Alex Portela Jr., Manuel Matos. Esse pessoal precisa ajudar, precisa ajudar a comprar o livro, a realmente bater a meta. São pessoas que têm uma condição de vida melhor do que o torcedor propriamente dito. E um livro como esse é de uma riqueza, contando a história do Vitória, de uma riqueza que muita gente não sabe nem mensurar. Não tem nem como mensurar. Então, a importância de que o livro realmente saia, de que o livro realmente seja comercializado, eu acho que, para uma fase atual do Vitória, que infelizmente foi cair para uma série C, é da maior importância, para poder sacudir o pessoal, mostrar que o pessoal precisa colaborar. porque nessa fase negativa tem muita coisa positiva para ser contada e que já está escrita, já faz parte do livro, é só a pessoa adquirir o livro. Então, é meu afino aqui para Ademar Jr., para Alex Portela Jr., Manuel Matos, quem é que poderia mais ajudar aí dos nomes que eu estou lembrando? Raimundo Viana. Essas pessoas precisam colaborar. O próprio Fábio Mota, que teve até a gentileza de conversar com vocês a respeito do lançamento, eu fiz uma pergunta aí numa live que fiz com ele aqui, ele disse, sim, claro, atendi, a gente precisa incentivar, essas pessoas têm de fato incentivado, Thiago? É, é importante você falar sobre isso, inclusive porque nessa campanha de financiamento a gente tem disponibilizado cotas de patrocínio, ou seja, você pode, você adquire por um certo valor ou estampa a marca da sua empresa lá, então eu até convoco os empresários, especialmente empresários que sejam torcedores do Vitória, que participem, que estejam junto, porque isso é resgatar a história do Vitória, preservar a história do Vitória. Eu tenho acostumado a falar o seguinte, Tchilé, que a gente não pode, o torcedor que é mais novo, ele tem visto muitos momentos ruins do Vitória nos últimos anos, e ele não pode achar que o Vitória é somente isso daqui. O Vitória tem uma história gigante de mais de 120 anos. Você traduziu exatamente o que eu queria dizer que não soube traduzir. é exatamente isso. Num momento ruim como esse, as pessoas às vezes pensam que é como se fosse uma fase permanente, e não é. Tem muita coisa na história do Vitória que eu acompanho desde 1970, acho que você não era nem nascido, não tenho como adivinhar aqui a sua idade, mas... Eu sou do ano do título, de 85. Aí de 85, imagine, eu vi um grande Vitória em 72, campeão baiano, com o André, com o Mário Sérgio, e com o Gibira, perdi o contato completamente com o Gibira, uma pessoa que me dava muito bem, não sei nem se ainda está vivo, me parece que mora no Espírito Santo, se eu não me engano. Mas assim, o Vitória tinha um timaço, o Bahia também tinha um time muito bom, mas o time do Bahia começou a melhorar a partir de 73. Não que aquele time fosse, eu estou aqui que esteja aqui menosprezando o título do Vitória de 72, quer dizer que o time do Bahia era fraco, não, era um time bom, Eliseu já estava, Douglas me parece que já tinha chegado também. Eram times, e aí misturando um pouquinho dos assuntos com o livro, eram times que hoje os jogadores de Bahia e Vitória de 72, 73, todos seriam titulares, todos. E os atuais times talvez não fossem nem reservas daqueles times de 72, 73, por aí. Inclusive, muita coisa bonita, né? Quando eu entrevistei André Catimba, ele estava falando sobre os times do Vitória da década de 70, e ele dizendo como é que perderam alguns campeonatos, porque os times eram muito bons e aí o Bahia terminou tendo uma hegemonia na década de 70, que culminou, inclusive, naquele título de 79 com o fatídico gol de Fito, que Gelson terminou aceitando, um gol que ele escutou quase no meio de campo. Inclusive, Gelson fala no livro também pra gente, outro grande personagem que é muito lembrado por essa história do gol, mas tem uma história muito maior no Vitória, né? Mas eu não queria fugir da sua pergunta não, Tiler. Você falou, inclusive, Alex Portela citou Alex, Alex está no livro, é um dos personagens do livro, o próprio Zé Rocha também é personagem do livro, Paulo Carneiro. Agora, a gente tem passado essa necessidade para algumas dessas pessoas e é claro que a gente deixa cada um à vontade para decidir pelo apoio, você falou de Fábio Mota que inclusive é preciso registrar o apoio institucional que o Vitória tem dado a partir de Fábio Mota tem sido muito interessante. Hoje, Lucas Gramacho estava no Barradão, como eu citei a vocês, e Ramon estava lá com a seleção brasileira que era um outro sistema e ele conseguiu dar acesso a Lucas para chegar a Ramon Menezes e autografar o material que está na campanha, que vai estar na campanha nos próximos dias. E o Vitória tem dado esse apoio porque o Vitória mandou comunicado para os sócios na transmissão da TV Vitória falou, exibiu o nosso vídeo, exibiu na telão do Barradão, tem dado um apoio muito interessante, cedeu alguns produtos, algumas camisas também para a campanha, tem dado um apoio muito nesse sentido na figura de Fábio Mota, a gente precisa agradecer. E aí, é como eu falei, deixamos aí em aberto para que as pessoas também nos procurem, nos manifestem. Eu tenho certeza que não é nada um valor, não é um valor exacerbado, nada impossível de haver uma contribuição. Inclusive, ontem, eu poderia destacar várias pessoas que contribuíram, alguns ex-jogadores, como o Índio, contribuiu, Hugo Aparecido, Joel Meusanto, atleta do Remo, Cristiano Tafarel, que foi da base, mas eu queria destacar também a contribuição de Jó Cagóes, que foi vice-presidente do Vitória em 1976. Jó Cagóes, me lembro muito bem dele. Pois é, que está no livro também, foi vice-presidente de Alex Portela Pai, e ele deu uma contribuição muito importante ontem, eu não queria falar de valores, mas é uma contribuição muito importante ontem, e assim, a gente fica feliz pelo gesto, pela atitude de compreender a importância desse projeto. A gente espera que, é claro que cada um vai poder contribuir de acordo com as suas possibilidades, mas que cada um entenda essa necessidade, possa participar da forma que for mais adequado. Você falou de 45 dias, isso tem prazo, não é? Tem prazo, tem prazo. Começou no dia 11 de março. Para que o pessoal possa entender. Se esse prazo, no prazo previsto, não for alcançado, não se prorroga, não pode se prorrogar, já tendo essas conquistas... Não prorroga. Hã? Não prorroga, não prorroga. Não prorroga? Se até o dia... Não prorroga. Se até o dia 26... Acho que é 26 de abril. É 26 ou 25? 26 de abril, a gente não chegar a 100% da meta, a gente não recebe o valor e todo mundo que adquiriu tem o valor estornado. Todas as pessoas têm o valor estornado. Então, é muito importante que a gente tem, como eu falei, um resultado muito bom até o momento, 68%, mas não podemos simplesmente botar um chinelo no pé e deitar na rede e achar que está bom. É um trabalho diário de buscar esse torcedor. Então, eu convoco a torcida do Vitória www.catarse.me barra memórias do Vitória e contribua, participe dessa ação que é uma ação de preservação de resgate da história do clube. Deixa eu lhe pedir uma coisa, Tiago. Faça aí, só letre aí, catarse, porque daqui a pouco tem que estar escrevendo com C e eu sei que é com S. eu até coloquei o endereço aqui no chat, embora aqui não seja clicável, não dá para clicar, mas dá para você, quem está acompanhando, ver aqui o link, o endereço, é catarse, C-A-T-A-R-S-E ponto M-E barra memórias do Vitória. Aí ele vai poder acessar o site da campanha de financiamento e vai poder escolher de que forma ele pode contribuir. Muito bem, eu acho que dá tempo suficiente. 26 de abril, ainda temos um mês aí pela frente, hoje são 22, um mês e mais quatro dias. Então, eu acredito que realmente a campanha vai finalizar com sucesso e o livro estará à venda. Aí, a curiosidade de novo, as pessoas quando partem para o catarse, elas já têm que depositar o valor, no caso, daquilo que elas estão comprando, é isso? Então, elas podem pagar de diversas formas, boleto bancário, PIX e cartão de crédito, ou seja, o valor já fica empenhado lá, vamos usar essa palavra, ele fica empenhado lá, já fica lá, certo? E aí, a espera do fim da campanha. E ao fim da campanha, a gente sabe como é que vai ser a resolução. E aí, no caso, bateu a meta, a catarse já repassa o valor para a empresa gráfica, não é isso? Isso, para a editora Máquina de Livros, que é a editora do nosso livro, e é ela que abriu essa campanha no catarse. Fica uma porcentagem para o próprio catarse, uma outra porcentagem vai para a editora para fazer a publicação, pagar o projeto gráfico, pagar a diagramação, pagar a edição, a impressão, o envio do material, o envio dos livros, tem todo esse custo, e aí a gente consegue colocar, as pessoas vão receber esse livro e a gente, se tudo der certo, eu acho que vai dar certo, em maio, a gente faz esse lançamento e consegue colocar o livro nas livrarias, nas lojas do Vitória, para o torcedor em geral. Então, praticamente, mais um mês a mais para encerrar a campanha, para chegar na meta, e você acredita que um mês depois, no máximo, já a meta batida, um mês depois os livros já serão entregues que você está prevendo para maio. Menos, acredito que menos. Menos do que isso. 13 de maio, o aniversário do Vitória, seria uma data maravilhosa para o lançamento, não é? É, é verdade. A gente está conversando com o Vitória, o Vitória abriu a possibilidade de, na época do aniversário, fazer um evento no clube e contar com a participação, a nossa participação, fazer o lançamento do livro lá, eu acho que seria excelente, seria maravilhoso, é uma época perfeita para isso. A gente tem pretendido também, é muito interessante, eu falei de Jocagóis agora há pouco, e ele fez uma contribuição de um valor muito significativo, e ele falou o seguinte, olha só, eu não quero nada, eu não quero nome, eu estou falando aqui, mas ele nem queria que a gente falasse, eu não quero meu nome, não quero nada, eu quero só que você faça a doação dos livros com esse valor que a gente arrecadar, a doação dos livros para a comunidade carente, para alguém que tem essa necessidade, e a gente combinou, inclusive, de fazer a doação de uma parte desses livros para os meninos da base do Vitória, para eles entenderem realmente que o Vitória, como eu falei para você, o Vitória é muito mais do que isso, o Vitória não é só o que a gente está vendo hoje. É necessário que se faça uma identificação do clube com os atletas, o atleta precisa conhecer, o atleta novo, aquele que está começando, ele precisa conhecer a história do clube, acho que essa ideia aí do Joca foi excelente, muito bom, o Joca é de vocês, porque realmente, o que tem acontecido muito na base dos nossos clubes é que não causa uma identificação, às vezes, muitas vezes, e mais até no passado do que hoje, o cara não chegava nem a Joga, porque hoje não tem aparecido muita gente de qualidade, essa é a grande verdade, infelizmente, o aumento técnico não é muito bom, nem do Bahia, nem do Vitória, mas antigamente, o cara às vezes não chegava nem no profissional, o cara aparecia na base do clube e era logo negociado, várias vezes o Vitória fez isso, quando o Volta começou a lançar aqueles nomes todos, o Bahia também fez algumas vezes, o Vitória me parece que fazia mais, porque o volume de jogadores revelados depois que o Volta foi para lá foi um número extraordinário, então assim, é preciso criar uma identificação desses jogadores com o clube, eu acho que essa ideia é muito boa, para que o cara, o menino receba lá, ele está lá preso, preso entre aspas, não é prisão nenhuma, mas preso entre aspas na concentração ali na fábrica de craques, como tem lá um letreiro bem grande, onde a base reside, onde jogadores de base residem, muitos vêm do interior, de outros estados, então residem no clube, e esse menino não tem muito tempo, só tem que treinar uma escola que nem todos vão, infelizmente, mas que muitas vezes o clube dá a oportunidade de estudar e nem eles mesmos têm interesse em estudar, o que é uma coisa completamente errada, mas isso aí não sou bom para poder corrigir. Então, eu acho que essa ideia foi muito boa, essa ideia de colocar para que os meninos da base vejam. Eu acho que é uma ação muito importante, o Vitória, a gente sabe da fase complicada que o Vitória vive, e às vezes é vender o almoço para comprar a janta, você cobre a cabeça, descobre os pés, então é uma ação até externa ao clube, mas que vai contribuir muito institucionalmente, o clube como a grande instituição da sociedade baiana que é, eu acho que é muito importante o torcedor entender isso. Chile, eu queria responder uma pergunta de um torcedor que fez aqui no chat, é que eu acho muito importante, Fernando perguntou o seguinte, quem comprar a pré-venda terá o nome registrado nos agradecimentos do livro, e isso é uma coisa muito importante mesmo, que é tão importante que o torcedor participe, o torcedor é tão importante nesse processo, que quem adquirir o livro, tem alguns pacotes que citam exatamente sobre isso, vai ter o agradecimento a essa pessoa, vai ter o nome citado nos agradecimentos do livro, então, eu convoco mesmo, adquira, participe, catars.me barra memórias do Vitória, tenho colocado o link aqui no chat, e vai ter, Fernando, vai ter esse agradecimento sim. deixa eu corrigir aqui um lápis de memória de minha parte, que não citei o meu querido Alain, jornalista também, né? Alain Corrêa. Eu falei de Milton, falei de Thiago, falei de Gramacho, e não citei o Alain. Desculpe, viu, Alain? Alain Corrêa também é outro que tem uma participação muito efetiva, né, no livro Memórias do Esporte Clube Vitória. Mas vocês hoje estão focados só nessa questão da campanha junto ao Catarse, ou vocês têm alguma ideia, algum tipo de pensamento de promover algum tipo de ação aqui em Salvador, no sentido de ajudar a bater essa meta? O que é que vocês têm planejado com relação a isso? Hoje, o que é que acontece? Nós somos quatro, cada um mora no local. Eu moro em Brasília, Alain mora em São Paulo, Milton mora em Aracaju, e Lucas, ainda bem que Lucas mora em Salvador. Pois é. Todos nós nos espalhamos de alguma forma e, com exceção de Milton, todos nós viemos de Salvador. Milton é Sérgio Pano mesmo, Milton é de Aracaju, torcedor do Vitória, um grande conhecedor da história do Vitória, inclusive. Então, a gente tem Lucas que é inclusive um ponto de apoio, pode ir ao Barradão, tem essa facilidade de acessar o clube. Hoje, a nossa campanha é mesmo nas redes sociais e nos contatos com essas pessoas, com o torcedor, com pessoas que estão ligadas ao clube de alguma forma, com ex-jogadores. A princípio, a ideia é que a gente vá, se desloque a Salvador quando, depois da meta ser batida, para que a gente possa fazer a divulgação do lançamento. Mas, assim, tem acontecido no Barradão, aconteceu no último jogo contra o Bahia de Feira, a divulgação no telão de um vídeo convidando o torcedor para participar da campanha. No jogo de quarta-feira, no jogo de amanhã, contra o Glória, vai aparecer uma outra mensagem também de um grande ídolo do Vitória. Eu convido o torcedor que for ao Barradão que fique de olho no telão, porque é uma grande mensagem de um grande ídolo do Vitória que já se foi, não está aqui mais entre a gente. E na TV Vitória houve também essa citação. Então, são essas ações. O Vitória tem dado esse apoio institucional que é muito importante. Então, são essas ações que quem está em Salvador, dessa forma, consegue visualizar também. Bom, nós já falamos muito sobre o livro da primeira live, mas eu vou pedir a você que fale um pouquinho agora, porque pode ser que algumas pessoas que estejam assistindo agora não tenham visto a primeira. E aí, esteja querendo entender essa pessoa ou essas pessoas, ou estejam, se eu for várias pessoas, estejam querendo entender, que elas entendam o que é o livro Memórias do Esporte Clube Vitória. Só um adendo aqui. A gente falou de ex-jogadores. Índio, Índio acabou de entrar na live e é um dos caras que contribuiu também. Índio da flechada, né? Obrigado, Índio. Salve para você aí. Mas olha só, o livro é um... Pois é. É verdade. É um trabalho de 12 anos. Começou em 2010 e foi sendo amadurecido ao longo do tempo. Quando eu iniciei esse projeto lá em 2010, eu acho que eu não tinha nem ideia do que era fazer um livro. Depois disso, a gente fez até uma live anterior a essa falando sobre outro livro meu, o meu primeiro livro, que é sobre o Raul Seixas, que é o livro Raul que me contaram. E aí foi um start que deu para mim, porque eu comecei a visualizar a coisa de uma forma diferente. E aí a gente conseguiu amadurecer esse projeto. A pandemia, de certa forma, nos ajudou porque a gente conseguiu acessar algumas pessoas por videochamada. Aquele momento que havia muito as reuniões pelo meio virtual, então contribuiu nesse sentido. Foi sendo amadurecido. Então eu reúne hoje 40 personagens da história do Vitória, de diversos perfis, dirigentes, jogadores, aliás jogadores não, atletas, porque a gente tem Joel Meu Santo, que é do Remo, torcedores comuns, torcedores ilustres, conhecidos, funcionários, jornalistas, descendentes de personalidades históricas. A gente tem Lui Barradas, que é neto de Manuel Barradas, que fala sobre o que era o avô dele e a relação com o Vitória. Muito interessante o texto dele. A abertura do livro é com o George Valente, bisneto de Artemio Valente, que é um dos fundadores do clube, que ele dá um panorama muito interessante da sociedade baiana no final do século XIX, início do século XX, da família Valente e do que era o Vitória naquele momento. Infelizmente, George faleceu, deve ter mais ou menos dois anos, então ele não está mais aqui para contar. Ele era a grande figura da família Valente, que buscava, que pesquisava sobre esse tipo de informação e infelizmente não está mais aqui para contar. Então a gente tem esse registro. E aí temos figuras como Bebeto, Petkovic, Davi Luiz, André Catimba, Ramon Menezes, Artuzinho, Bigu, Senna. Temos jogadores, temos como jogador Matos, que é da década de 50 do Vitória. Temos aí Reginaldo, jogou na década de 60, Catimba, década de 70. Aí na década de 80 tem Hugo, tem Bigu. Então é um trabalho muito grande, década de 90, aí vem Artuzinho, depois vem, temos Bebeto também, como eu tinha citado, enfim, uma série de jogadores. E aí jornalista, Renato Lavini, que tem uma história de 35 anos com o Grito Rubro Negro, que fez agora recentemente, ele conta um pouco também dessa história. Paulo Leandro, outro grande jornalista também. Torcedores famosos, a gente tem como Fernando Bahia, que era percursionista da banda Tijuana, tocou no Rock Hill com a camisa do Vitória, Tatal, outro grande torcedor, torcedor de arquibancada, Paulinho Boca de Cantor, que foi o coordenador do CD do Centenário do Vitória, Lázaro Ramos, Wagner Moura, dois grandes atores, dois grandes nomes da arte brasileira, também estão participando. Então, dirigentes, como eu já falei, Paulo Carneiro, José Rocha, Alex Portela, e temos uma outra grande entrevista, que é Tuca, o massagista Tuca, que é uma grande referência, ele já foi padrinho de casamento de jogador, é considerado um grande pai, um segundo pai de muitos atletas, e deu uma entrevista extremamente emocionante. Então, eu poderia passar aqui muito tempo falando um pouquinho de cada personagem desse. Então, eu convido, são 30 entrevistas, 10 artigos, que cobrem a história do Vitória, desde 1899 até 2019. Neto Baiano é o jogador, o último jogador que conta o último ano que cobre. São 120 anos, 120 anos da história do clube, e eu tenho ouvido, o Tile, que é... Esse é o livro definitivo da história do Vitória. Eu, eu sinceramente, considero que não seja e nem quero que seja, porque eu torço muito para que outros torcedores, outros pesquisadores, façam outros livros sobre o Vitória. A história do Vitória é gigante e a gente tem poucos livros que registram sobre ela. Temos o livro Barradão, de Luciano e Alexandro, o livro Tradição, de Ricardo Azevedo, o livro Uma História de Amor pelo Vitória, Uma História de Amor do Vitória, acho que é isso, de Maria Cristina Pires, a revista Um Menino de 84 Anos, de Fernando Protássio, mas ainda é muito pouco. A história do Vitória é muito grande, tem vários vieses que podem ser mostrados. Então, eu espero muito que venham outros livros e considero ainda assim que esse pode ser um ponto de virada para que outros livros venham. Que o livro Memórias do Esporte Clube Vitória mostre para as pessoas que é o seguinte, você precisa ter uma ideia e conduzir essa ideia rumo a um propósito, rumo a esse propósito. A gente teve essa ideia, a gente teve a força de vontade, a motivação que nunca se perdeu de levar isso adiante, porque ao longo de 12 anos isso poderia se perder, mas a gente nunca deixou isso morrer porque o amor, a paixão pelo Vitória sempre falou mais alto. Então, é um momento de muita felicidade e eu tenho certeza que assim que batermos a meta e o livro for publicado e for para todo mundo, todo mundo que contribuiu receber e depois estiver nas livrarias, vai ser uma felicidade enorme, não tenho nem como descrever. É uma sensação diferente, Tilé, do meu primeiro livro, do Raul que me contaram, porque aquele eu tive uma editora, a editora Martim Claret, que abraçou aquele projeto e lançou aquele projeto e eu faço a divulgação dele até hoje. Mas esse, a gente depende muito do torcedor e essa tensão é diária. Então, é um sentimento diferente, é uma tensão, mas uma tensão muito gostosa de a gente estar diariamente buscando o torcedor. Tiago, particularmente, deixa eu fazer uma pergunta, particularmente, para você, Tiago, qual é dessas histórias que você citou aí, a que mais lhe tocou, a que mais lhe, digamos assim, lhe emocionou? Difícil, porque são 40, né, 40 nomes e tal, mas assim, sempre tem alguma coisinha que a gente destaca alguma, né, e qual é a sua, a que mais lhe tocou? Se você me permitir, eu vou ter que citar mais de uma. Fica à vontade. Então, vamos lá. Se você realmente escolher uma só, é muito complicado. É difícil, é difícil. Tem muitas histórias que me tocaram. Eu gosto de citar muito Davi Luiz, que nasceu em Diadema, em São Paulo, veio novo, veio para a base do Vitória e ele fala com carinho, numa situação de bastante até precariedade e ele fala com carinho daquele momento, do que ele viveu no Vitória, ele fala com carinho que parece que ele é torcedor do Vitória desde pequeno. Então, Davi Luiz, uma figura que eu não tenho nem como descrever a entrevista dele, vale muito a pena. Eu poderia citar, por exemplo, que eu falei de Gelson Fogazzi, que ele ficou muito marcado pelo Gold, que tomou em 79, mas tem uma história muito maior do que isso e ele resolveu abrir realmente o coração dele nessa entrevista, é muito marcante. Senna, um grande destaque do Vitória ali da década de 70 até o início da década de 80, ele fala, inclusive, do fato de ter perdido um filho enquanto ele era jogador do Vitória, um filho novo, bebê ainda, e ele fala desse momento, de como aquilo afetou a carreira dele. Tem muitas outras que eu posso... O próprio Paulo Carneiro, que a gente tem essa imagem do dirigente de Paulo Carneiro, com todas as suas polêmicas envolvidas, mas ele falou da relação familiar que ele tem com o Vitória. O pai dele, um português, jogou no Vitória na década de 40, então ele fala disso, fala da mãe dele também, do envolvimento. Claro, ele não fugiu, a gente não deixou de tratar das polêmicas ligadas a Paulo Carneiro e ele falou das polêmicas, é bom a gente descrever isso. Então, assim, são muitos que a gente poderia citar. Bebeto, que falou da saída dele em 97, por causa da Copa do Mundo, uma pressão que ele sofreu, desagalo, para sair do Vitória, ele falou sobre isso. Então, tem muitas histórias. O próprio Petkovic, quando ele começou, quando a gente começou a conversar, eu entrevistei no Rio de Janeiro, ele fez uma pergunta, ele fez assim, olha, essa entrevista é para livro, né? É. Então, isso aqui não pode sair em lugar nenhum a não ser no livro. Então, ele deixou registrado dessa forma. Então, é difícil dizer o que mais... Tuca, agora eu falei de Tuca, né? Uma entrevista extremamente... Quem for mais sensível vai se emocionar com essa entrevista. O Tuca, ele ficou cego, novo, jogando bola, no lance, jogando bola, ele fala sobre isso e aí ele fala de como ele conseguiu agregar a paixão dele que sempre foi ao futebol, estando com a cegueira. E aí ele chegou ao Vitória e é um cara que está aí desde a década de 80, tem muitos anos, deve ser um dos mais antigos aí, deve estar brigando com o Mário Silva entre os mais antigos funcionários do Vitória. Então, tem muitas... Tem muitas que a gente pode... São aquilituéis os mais antigos, realmente. Exatamente. Exatamente. Mário também chegou menino no Vitória, né? Chegou como office boy no Vitória. Então, são muitas entrevistas aqui. Eu fico meio assim de... Eu não quero esquecer de histórias, então eu fico até com uma lista de todos, são 40, né? Às vezes eu posso não lembrar dos 40 todos na mesma hora, então eu gosto de citar isso aqui. Renato Lavigne que eu citei aqui, ele chorou na minha frente, cara. Renato, Renato Lavigne, chorou na minha frente falando do Vitória, cara. E, cara, você olha, quer dizer, um cara que está 35 anos na imprensa, ele vive o Vitória diariamente, quando você vê um negócio desse, você fica tocado com isso, né, cara? Perfeito. Você fica extremamente tocado com isso. Isaura Maria, outra pessoa também que se emocionou falando do Vitória, tem uma história desde nova, junto com o pai também, contribuindo para o Vitória, é chamada de... Muita gente conhece ela porque ela se apresentou, a candidata apresenta o Vitória nas últimas eleições, mas ela tem uma história muito anterior a isso, muito anterior, inclusive, sendo mãe, até uma mãe, né? Mãe social, como a gente fala, de meninos da base do Vitória, que ela trabalhou ajudando também. Então, assim, são muitas histórias, cara. E tem histórias que o torcedor vai se identificar. Franciel Cruz, que é um grande cronista que a Bahia tem hoje, né? Ele fala do título de 85 que ele estava lá, da invasão do gramado, ele fala sobre isso. Tem muita gente que viveu aquilo, foi o ano que eu nasci. Tem muita gente que viveu aquilo que certamente vai se identificar com esse momento. Bigu cita, por exemplo, situações que ele jogou com perna quebrada no Vitória, né? Ele jogou, a filha dele nasceu e ele foi jogar uma partida no Vitória. Então, tem muitas situações, é difícil a gente dizer um, é até uma crueldade a gente dizer uma só. Então, eu preciso gastar algum tempo, alguns minutos para citar muitas histórias. E se eu fosse pegar um por um aqui, eu citaria um por um. Tem outra história que eu acho muito interessante, Fernando Bahia, um grande torcedor do Vitória, ex-percursionista da banda Tijuana, uma banda de rock, que é muito conhecida porque é aquela música Tropa de Elite, a música da Tropa de Elite é da banda Tijuana. E a banda Tijuana tem uma música chamada É Guaraná, que tem um trecho que ele diz assim, se o Vitória fizer gol, eu tiro a roupa, se o Vitória fizer gol, eu fico nu. E a gente pensa, pô, o cara tá maluco, que maluquice é essa daí? É uma situação real, aconteceu alguma situação real dessa. ele conta no texto que ele mandou pra gente e ele explica, inclusive, por que que ele, que é filho do ex-prefeito Fernando José, por que que ele, o torcedor inveterado do Vitória, se chama Fernando Bahia? Então a gente conseguiu também tirar isso dele, que é muito interessante. Eu passaria muito tempo aqui, Tiler, falando, são grandes histórias que a gente conseguiu trazer pra esse livro, mas eu quero deixar sempre claro, a história do Vitória não está fechada com esses 40 personagens. Esses foram 40, porque é um livro, a gente não poderia fazer indefinidamente. Mas assim, tem muitos outros que infelizmente a gente não conseguiu agregar, mas quem sabe no volume 2, a gente consiga trazer outros personagens que contem outras histórias sobre o Vitória. É, porque por certo, realmente, 40 para um clube de cento e poucos anos, ainda é um número pouco, um número pequeno, para se destacar. Por certo, tem outros nomes aí que merecem destaque. Essa ideia é interessante também, a ideia de uma segunda edição do livro. Eu conheci praticamente todos esses que você falou aí, todos. Não tive muita aproximação, aliás, não tive aproximação, não tive nenhum conheço pessoalmente, acredito, o Fernando Bahia, mas conheci muito o pai dele, o ex-prefeito e radialista Fernando José, conheci muito o pai dele. E o Fernando José era um Bahia roxo. Torcedor do Bahia, exatamente. Ele fala dessa complicação. Ele fala. Grande parte da história, eu estava aqui tentando relembrar, você falou de Senna, que eu vi jogar, cracaço, cracaço de bola. Jorge Luiz Senna, muito bom jogador. Você falou aí de Davi Luiz, Davi Luiz, um dos maiores amigos do meu filho, que jogava na base do Vitória também como goleiro. De vez em quando ia lá para a casa da mãe do Leonardo para pegar o rango, porque eles iam treinar e aí tinham que sair correndo para voltar para treinar de novo e tal. Davi Luiz andava muito próximo de Léo. Você falou de vários desses nomes que você citou aí. Não vou nem falar de Tuca, que Tuca é uma figura presente, é do atual momento ainda do Vitória. e tal. Mas eu estou tentando lembrar dos nomes antigos que você falou. Matos? Não, Matos não, porque Matos era na década de 50. É década de 50. Reginaldo? E só comecei na empresa na década de 70, 76. Então, Matos não. Mas assim, eu acho que todos esses nomes que você citou aí justificam fazer parte do livro. Justificam. acho que hoje, por exemplo, quem tem um pouco de descrédito, mas fez um grande trabalho no passado, é Paulo Carneiro. Mas teria que estar no livro, porque a história do Vitória se confunde também com o nome de Paulo Carneiro. Isso é uma coisa... No domingo, agora, a gente fez uma live com o Zé Raimundo, jornalista Zé Raimundo, referência. Grande rubro negro. Marcou época com matérias no reportagem no Jornal Nacional, no Globo Repórter. Ele escreve o prefácio do livro. E aí, eu aproveitei essa oportunidade de estar com a referência dessa numa live e eu falei o seguinte, quando a gente resolve documentar a história, registrar a história, a gente não escolhe o que a gente gosta ou o que a gente não gosta. A gente não pode reescrever a história, não pode apagar a história. Então, é impossível falar da história do Vitória sem falar de Paulo Carneiro. Não tem como. Não tem como. Então, aí, ele enfatizou essa questão realmente. Nós estamos escrevendo o que aconteceu na história. Eu não estou fazendo aqui, não é um livro de homenagens ao personagem, aos personagens. É um livro da história do clube do seu sentido. Exatamente. Exatamente. Então, são as histórias, são as histórias que temos aí. Assim como temos Paulo Carneiro, temos Alex Portela, temos José Rocha, temos Albino Castro Filho, que fala do pai dele, muito do pai dele, Albino Castro, foi presidente do Vitória e é um dos autores do hino que a torcida gosta bastante também, que é o Vitória, Vitória mostra o teu valor. Então, temos Paulo Catarino Gordilho, a família Catarino Gordilho, também muito tradicional do Vitória, desde o início do clube. Então, temos várias figuras que, em algum momento, pode ter algum tipo de... Você pode ter algum tipo de divergência com ela, mas você não vai negar a importância histórica dessas pessoas. Não pode negar a importância histórica dessas pessoas. Então, é isso. É isso. contar a história do Vitória passa por essas pessoas. Eu tenho muito orgulho de todas as pessoas que a gente conseguiu trazer para esse livro. Eu não tiraria ninguém dali. Acho que vocês, inclusive, fizeram uma justiça, vamos dizer assim, a uma figura que eu tinha uma certa aproximação quando eu estava mais nativo na imprensa, nos anos 90, a queridíssima Rosiclei de Aquino, que uma vez me disse, se o médico não quer que eu vá mais para o jogo do Vitória, que eu possa morrer de um infarto, de um problema no meu coração, em pleno barradão. Mas eu soube que ela continuou enganando o médico e continua indo aos jogos. Essa é uma figura maravilhosa. Vocês fizeram Alvinho Barriga Mola? Alvinho, não. Alvinho, a gente não chegou a fazer. Até gostaríamos. Merecia, merecia, sim. Pode ser esse nome para a segunda edição. Alvinho Barriga Mola. É, com certeza. Alvinho era uma tentativa. Rosiclei, eu fiz essa entrevista na casa dela. Eu não acreditei nas histórias. Assim, não acreditei assim. Não acreditei. Eu fiquei, assim, crédulo com as histórias de Rosiclei. Porque você, assim, quem não tem uma proximidade com ela, você olha para ela... A casa parece que é toda pintada de vermelho. Tudo é do Vitória na casa dela. Tudo é do Vitória. e, assim, além dela se emocionar, porque ela fala da família dela, a família dela era Bahia, ela casou com... O marido dela era Bahia. Ela passou por situações muito difíceis por ser Vitória. E ela conta histórias que são, assim, inacreditáveis. De viajar sem ter dinheiro para voltar, de ser encurralada por torcida adversária, de ir pedir dinheiro para botar ônibus para Antônio Carlos Magalhães para ir para a final do Brasileiro de 93. São histórias que você não imagina. É de passar mal, de ir para o hospital e de fugir do hospital para ir para o jogo do Vitória. Então, assim, são histórias que são incríveis. E você vê o que é o amor, assim, dela. Eu me lembro muito, assim, porque nos meus tempos de adolescência, até mais jovem um pouquinho, mas eu ia com meu pai para o Barradão e eu ficava muito na Tui, né? E foi um momento que ela começou a ficar ali, as filhas delas apareciam por ali, e era muito marcante a figura, né? Era muito marcante, assim, ela é uma figura que não pode ser esquecida porque é um amor muito genuíno, assim, pelo Vitória, né? É. Muito bem, Tiago. Eu acho que a gente já chegou num ponto em que a gente já pode encerrar, porque já falamos exatamente de tudo que a gente queria focalizar, né? A respeito, principalmente, de como anda a movimentação, no sentido de que o livro realmente seja publicado. Quero, mais uma vez, aqui, me colocar à disposição de vocês. Às vezes, o chefe de pergunta, mas você leva aí, fica dando esse espaço lá. Rapaz, tem umas figuras, assim, que falam certas perguntas que a gente precisa ter muita educação para não ter que... Gente, eu sou radialista em primeiro lugar. e nunca misturei. Nunca misturei. Teve gente que pensava que eu era professor do Vitória quando eu saí candidato a presença do Bahia. Rapaz, você sai um candidato a presença do Bahia e você é Bahia? Eu pensava que você era Vitória. Porque eu nunca fui de revelar, mas sempre fui de respeitar os dois lados. Até pelo carinho que não escondo ter pelo próprio Vitória em função do meu filho ter passado lá oito anos. Ele chegou lá com 11 para 12 anos de idade. Ele é de 87. E ficou até aos 18 ou 19 anos. Quando a gente percebeu que ele não ia... Porque o Vitória tinha uma escola de goleiro fantástica. Que ele não ia muito adiante. Eu aí virei a chave. Ele foi disputar um campeonato de júnior. Veja como são as coisas da vida, não é, Tiago? Foi disputar um campeonato de júnior pelo colo de Leos, que tinha sido campeão de trabalhos de profissionais. E essa disputa do campeonato de júnior pelo colo-colo permitiu que eu fizesse um DVD dele, que era uma coisa praticamente inimaginável, um clube do interior sem fazer um DVD, até pelas dificuldades até de contratar profissionais que fizessem as filmagens, as imagens dos jogos do colo-colo de júnior. E essas imagens permitiram que ele fosse fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Olha que legal. O treinador viu, por coincidência, o Vitória teve uma preparadora física, uma mulher, que era a preparadora física do sub-13, que ele fez parte, que ele chegou lá com 11 e saiu com 18. Essa mulher foi trabalhar nessa faculdade nos Estados Unidos, não sei como, para poder contar aqui, mas foi, estava lá, e o treinador pediu para ela eu preciso de um a dois goleiros nessa faixa de idade. Ah, eu tenho um, trabalhei com ele no Vitória da Bahia. E aí pergunta, você tem DVD? Meu pai acabou de fazer o DVD. Veja como funciona a sua vida. Meu pai acabou de fazer o DVD. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Vitória, porque sempre o recebeu muito bem. Newton Motto era uma figura fantástica, uma figura maravilhosa, que tratava tão bem ele como trata até hoje. Então, assim, eu não misturo as coisas. Eu sou Bahia, digo isso abertamente, fui candidato a presidente do clube, não preciso dizer mais nada. Não preciso dizer mais nada. Esse daí é Bahia mesmo, fui candidato a presidente do clube. Mas eu não posso esconder o ponto forte do Vitória na minha vida, já que meu filho começou lá dentro. E hoje está lá nos Estados Unidos, seguindo a carreira do pai, sendo empresário de vários atletas, participando de uma empresa onde ele representa atletas, se é melhor colocando as coisas, com amplitude muito maior, porque lá tem o basquete que é valorizado, tem o NMA que é valorizado, não só o futebol, que está crescendo aos poucos nos Estados Unidos. Mas ele está seguindo minha... Vai marcar mais um tido é bom aí na história do futebol da Bahia. Tiago, querido, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre que precisar de alguma coisinha, nem que seja para um livrinho a mais ser vendido, contem comigo, que eu estou aqui para ajudar. Eu vejo o futebol por uma frase antiga que eu via quando chegava na arena, ou na arena, não é na arena, na antiga Fonte Nova, que eu chegava na antiga Fonte Nova, eu entrava na tribuna de imprensa e me dava de cara com o campo. Tinha uma frase lá escrita no platô, o esporte faz amigos. Hoje está fazendo muito mais em amigos, infelizmente. Mas eu sou dessa época e é essa época que eu quero preservar até o fim da minha vida, até o fim das minhas atividades profissionais. Obrigado, Tiagão. Quero agradecer muito, Tiler. Já é a segunda live que eu participo, na verdade, a primeira falando de Raul, a segunda falando do Vitória, mas Alain e Lucas participaram também de uma outra live falando do livro do Vitória. Muito importante o espaço que você abre. Eu queria agradecer, inclusive, à imprensa, de uma forma geral, que tem ajudado também com a divulgação. E convoco novamente o torcedor, empresários que queiram colocar sua marca no livro Memória Esporte Clube Vitória. www.catarse.me barra memórias do Vitória. É a campanha de financiamento coletivo para a gente poder tornar esse livro que já está pronto, o conteúdo dele já está pronto. A gente precisa realmente abater essa meta de arrecadação para fazer a publicação. Então, eu convido a todos para participar. Eu coloquei aqui o chat. Quem quiser saber mais informações, pode procurar a gente no Instagram. O meu é Thiago Bittencourt, meu nome, né? Pode procurar ou na página do livro Memórias do Esporte Clube Vitória. Você vai ter uma série de informações lá. Então, Chile, muito obrigado. Agradeço de coração pelo espaço que você deu. Um grande abraço no Gramacho, no Milton, nessa tema boa que está fazendo esse belo trabalho de divulgação da história do Esporte Clube Vitória. Grande abraço, Thiago. Grande abraço. Até a paz. Legenda Adriana Zanotto